Olá, boa tarde. Começa daqui a pouco aqui em Brasília a abertura do encontro nacional de novos prefeitos e prefeitas que terá participação da presidenta Dilma Rousseff. O objetivo do evento é apresentar aos gestores municipais programas e ações federais que os ajudarão a iniciar os mandatos ou dar continuidade à administração das cidades com foco no desenvolvimento sustentável. Ao vivo do Centro de Convenções, Ulisses Guimarães, o repórter Paulo La Sálvia tem outras informações. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Daniele. O primeiro encontro com prefeitos e prefeitas ocorreu no início de 2009, quando eles foram eleitos na época, no fim de 2008, pelo voto popular nas eleições que ocorreram naquele momento. Agora ocorre a segunda edição do encontro com os novos prefeitos e prefeitas que foram eleitos nas eleições do ano passado. A ideia é que todos eles recebam o maior número de informações possíveis sobre os projetos e programas do governo federal nas mais diferentes áreas. É importante dizer que 28 ministros vão vir aqui até o Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília, até quarta-feira, dia 30, para debater, discutir e apresentar os projetos e programas do governo federal para os prefeitos e prefeitas. Algumas áreas, como por exemplo, saúde, educação, saneamento básico e finanças públicas, são de responsabilidade dos prefeitos, dos gestores municipais. Então, esta também é uma boa oportunidade para os gestores municipais trocarem experiências com o governo federal e apresentarem as boas práticas que estão em andamento nos municípios brasileiros e que estão dando certo. Já programas e projetos, como por exemplo, Brasil Sem Miséria, o programa de aceleração do crescimento, o Minha Casa Minha Vida, o Plano Nacional de Logística, que são projetos e programas do governo federal, os gestores municipais precisam firmar parcerias e convênios para também colocarem em prática em suas cidades esses projetos. Então, esta também é uma boa oportunidade para estas parcerias e convênios que já existem serem deslanchados e aqueles que não existem serem firmados até quarta-feira aqui em Brasília. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Paulo. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue na NBR e a TV do governo federal.